Bom dia gente Podia dizer que eu tô animadíssima, porém eu não estou, eu acabei de acordar e já vou ter que me matar de estudar E eu já não aguento mais, e é segunda de manhã? Estudei bastante feriado, feriado, nem foi feriado no final de semana Mas, não chegar nem perto do que eu vou ter que estudar essa semana Gente, eu não aguento mais, velho Tipo, você já acorda na segunda-feira, tipo, que você não aguenta mais Pelo menos a princípio, se tudo der certo é só mais essa semana, depois é mais de boas Tem muita coisa que eu quero fazer ainda Mas, faculdade mesmo Só mais essa semana, se tudo der certo é só mais essa semana, né Não é isso, senão ferrou-se Mas eu não aguento mais, tipo, não quero mais brincar Meu Deus, eu tô acabada, já vou me arrumar, gente, prometo Mas, só pra falar, cara, que coisa infinita esse assunto É ginecologia, aqui tá tudo, ó, todos os resumos Eu comecei um pouco antes das oito horas, já são quase onze E agora que eu terminei de ler tudo e fazer algumas questões de provas antigas Cara, não acabava nunca esse negócio Não acabava nunca Agora eu vou me arrumar Ficar pronta pra ir pra prova, que é uma e meia E tentar revisar mais algumas coisas Ver se eu consigo ver mais alguma coisa Apesar de eu já estar de saco cheio, né Mas vamos lá E hoje, depois que eu chegar da prova, gente Vai ser, ó, outra loucura Amanhã tem prova de cirurgia digestiva E prova de toxicologia E eu não posso bobear de jeito nenhum Principalmente em toxicologia Vamos lá Dez pra uma e estou indo agora pra prova Estou indo super cedo hoje Bem mais cedo do que eu costumo ir Porque eu não tô mentindo, não Não tô mentindo ficar em casa, não Eu já tô ficando ansiosa pras provas de amanhã E não tá dando, não Tô ficando muito, assim, muito agoniada Daí tudo Não vai chegar a prova mais rápido Nem acabar mais rápido Mas, estou lido Gente Estou em casa De óculos Vocês nunca viram de óculos, né Eu ficando cada segundo Cada final de semana mais bronzeado Enfim Tá, me deu uma animada agora Porque eu tirei exatamente a nota Que eu queria tirar Em ginecologia do Tetris É tipo assim É uma prova difícil, então E como eu tinha que dar prioridade Pra outras coisas O que eu fiz? Eu comecei a estudar ginecologia Tipo, na verdade Eu já tinha lido metade do assunto Mas só dado uma lida, assim Eu comecei a estudar ginecologia Ontem à tarde Era três e meia da tarde E a prova foi agora uma e meia Então, tipo assim Menos de vinte e quatro horas Pra estudar um catatau De conteúdo que vocês viram Então Eu passei em ginecologia Estou passadíssima de ginecologia O ginecologia acabou agora Só no internato E era esse o meu objetivo A minha nota foi boa Não foi ruim não, tá Não fiquei abaixo da média Nem nada desse gênero Então eu tô bem feliz E agora eu vou começar a estudar Para as provas de amanhã Agora são, sei lá Quase três horas da tarde Mais ou menos E aí Eu vou começar a estudar Para as provas de amanhã Que é toxicologia Que eu já comecei a estudar E cirurgia digestiva Que eu também já comecei a estudar Cirurgia digestiva Falta só dois assuntos Para eu acabar a matéria O que é maravilhoso Maravilhoso E toxicologia Eu tenho que revisar tudo Porque é assim mesmo E é isso, né Feliz, feliz, feliz Bons resultados Que bom Começamos bem a semana Começamos muito bem essa semana Gente Quero mostrar um negócio Para vocês Da minha prova de amanhã Uma delas, né Que são duas É sobre É de toxicologia E vai cair acidente ofídico Que é das cobras, sabe Tipo Picada de cobra Essas coisas Aí Quero mostrar Que bonitinho que eu fiz Para ver se dá certo Porque eu e a toxicologia A gente não se entende Mas vamos ver Vou mostrar para vocês Eu sempre estudo, né Porque tem que estudar Mas a gente não se entende muito bem Mas eu vou mostrar Pera aí Olha só Cada família Tipo Tipo De cobra Eu fiz de uma cor E fiz o post-it Combinando Aí, ó Aqui a rosa Aqui a azul E aqui a verde Para quem não está entendendo O que é esse post-it No vlog passado Eu mostrei Que eu fiz É o seguinte Eu estudo o assunto E faço um post-it Com um resuminho Dele Isso aqui era uma maneira Que eu usava muito Para estudar no cursinho E eu estou Trazendo ela de volta agora E eu estou gostando bastante Estou sendo ótimo Para revisar Então eu acho que é uma coisa Que vai ficar na minha vida Novamente Desenterrei os meus post-its Eles estão aqui Eu tinha muito mais Antigamente Mas por enquanto Estou Só entre aspas, né Porque são muitos com esses Enfim, ó Ficou super legal No fim Eu nem pensei nas cores Quando eu estava sublinhando Depois que eu tive a ideia De fazer isso com os post-its E deu super certo Porque eu tenho Várias cores de post-its E essa cor aqui é muito fofa É muito linda É tipo um verdinho água Assim Daí combinou super E as cores que eu usei É tudo de canetinha da Faber Eu resolvi usar a canetinha da Faber Para dar uma mudada Porque meus marca-textos Vocês estão vendo Que eu estou com poucas cores Porque eu tinha todas as cores De estabilo Só que estava tudo falhando Aí eu resolvi ir tirando Inclusive tenho que tirar Mais alguns daqui Daí eu acabei ficando Com umas cores repetidas E só com esses Os mini Que eu comprei mais novos O resto é tudo mais velho mesmo E já está começando a falhar Porque eu uso demais Então eu resolvi pegar as canetinhas Para mudar um pouco as cores Sabe? Tipo, para dar uma ênfase Assim, não sei E tem esse aqui também Da Staedtler Que veio nessa caixa Nessa aqui, ó Nessa black box Que ele é muito bom Porque ele tem a ponta mais fininha Eu achei ele ótimo Eu amei esse aqui Eu tenho o grosso dele também Só que está acabando Já tenho há muito tempo É ótimo Meu Deus do céu Terça-feira E eu já comecei Não gravando Nada Gente, algumas pessoas Estão me pedindo Para eu gravar na facul Com meus amigos e tal Só que, gente A gente está numa época Que a gente chega lá Só fala de prova Só faz prova E está todo mundo acabado E ninguém quer aparecer nos vídeos Toda vez que eu pego a história Eu falo Ah, vou gravar Não, 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 não Não sei o que Tipo, ninguém quer Então essa é uma época Que realmente Vamos ter que ficar Vocês vão ter que ficar Só comigo aqui Explicando Os amigos não estão querendo aparecer Mas enfim Teve a correção Da prova de dermato Deu bom Que fiquei bem feliz Depois teve prova de tóxico Que foi metade com consulta e metade sem E agora eu estou aqui Revisando cirurgia digestiva Que tenho prova Uma e meia Aí depois eu tenho Que fazer um negócio Com o Renato Um documento lá Que a gente precisa ver Depois É Eu venho pra casa Quer dizer Eu acho que eu vou na academia Aí eu venho pra casa Pra estudar Porque daí eu não tenho prova amanhã Mas eu tenho prova quinta e sexta Então pra estudar Pras provas de quinta e sexta Que tem bastante coisa pra estudar Então Mas assim Está mais tranquilo hoje Quer dizer Mais tranquilo depois da prova Então agora eu vou rezar Mas antes eu quero mostrar pra vocês Esse meu resuminho Porque assim Eu sempre mostro os resumos Bem bonitos pra vocês Mas eu nunca mostro como eles ficam Depois que eu estudo várias vezes Sabe Tipo Porque eu reviso muita matéria Eu risco demais Às vezes Tipo Eu risco muito Então eu vou mostrar uma aqui Só pra vocês terem uma ideia Primeiros assuntos que eu estudei Há muito tempo atrás Então É Eu já risquei Eu já revisei ele várias vezes Daí olha só como é que está Já Já uso várias cores Caneta Risca pra cá Risca pra lá Lápis Fica bem Cheio dos negócios Mas antes de eu começar aqui Eu preciso compartilhar Que eu estou com muita preguiça Tipo Eu não quero estudar Sabe Tipo Eu não aguento mais Tipo Cara Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu espero que quando eu começar a estudar Os assuntos Das duas outras provas Esteja mais de boa Porque eu estudei esses assuntos Menos do que esses aqui Ainda assim Estudei eles bastante já Mas Porque assim Eu não aguento mais ver isso aqui Só que parece que eu não sei nada Aquele sentimento clássico Mas vamos lá Eu vou revisar mais uma vez Pra eu não me arrepender Porque toda vez que eu deixo Que eu penso em revisar mais uma vez E eu tenho tempo E eu não reviso Eu me arrependo depois Então eu vou revisar mais uma vez Fala gente Então Cheguei da prova Treinei Dei uma corridinha Treinei superiores E agora Vou estudar Deu tudo certo Nas provas Em todas as provas Tudo certo Então Por enquanto Estou fechando esse semestre Com chave de ouro Vamos continuar assim Ou seja Vamos estudar E a gente Eita Já apareceu a atualização Do office Vamos fechar Esse troço Não aguento mais Então É Quarta-feira Minhas aulas de quarta acabaram Eu tenho só tutoria Hoje à tarde É E agora Amanhã tem Ai meu Deus do céu Vou pegar meu chá de bota Amanhã Eu tenho prova de nefro Porém Eu decidi Estudar um pouquinho Pra prova de sexta-feira Porque o meu conteúdo Pra prova de amanhã Tá bem adiantado Então resolvi estudar Pra prova de sexta Que é de Medicina intensiva Eu não tenho Eu gosto de pegar os slides Dessa professora E transformar em arquivo de Word Com aqueles meus resumos bonitos Então eu vou fazer isso agora Dessa aula E depois eu já vou Estudar nefro Vamos lá Com meu chazinho Esse aqui é chá verde Com limão e gengibre Bem gostoso Oiê Nossa Tô com reboco na cara Já Passei iluminador hoje Tô me achando Enfim Tô no quarto da minha mãe Do meu pai Pra tentar me concentrar Porque eu estou bem desconcentrada Esta manhã Mas tudo bem Porque eu já estudei quase todos os assuntos Já tá tudo certo Só revisar Então poxa É por isso que eu tô de boas Mas a noite vai bater Aquela Né Enfim Hoje eu tenho tutoria Minha tutoria seria as quatro e meia Mas eu vou mais cedo Eu vou às treze horas Vai eu e o Renato Que vocês já viram o Renato aqui várias vezes Que ele é do meu grupo da tutoria Porque A professora sempre deixa dois alunos Irem assistir as cirurgias dela Então como eu e o Renato A gente não foi ainda Aí vai nós dois Aí Estou bem feliz Às treze horas Então agora já é onze e meia Às treze horas tem que estar lá No hospital Pra ir assistir a cirurgia É E eu acho que vai ser bem legal A professora é maravilhosa E Vai o Renato Renato é de boas Enfim É Sei lá Vai ser maratulimada E daí depois voltar pra casa Pra estudar Hoje eu não vou pro circo de novo Gente eu tô faltando muito Tipo eu não fui no pole três semanas seguidas Isso nunca tinha acontecido Tipo nunca Foi a primeira vez Então realmente eu acho que Uma semana foi porque eu fiquei doente E as outras Semana passada foi por causa de prova Essa semana também Mas tipo eu tava lendo super a pena Sabe Tipo eu tô tendo um rendimento Muito bom nas provas Porque daí eu acabo dormindo Uma hora mais cedo Que seria a hora Que eu iria Pro pole Mas eu não tô deixando de treinar Eu acho que isso tem que ficar bem claro Eu tô indo treinar em outros horários Porque como é a noite Eu acho que Eu já expliquei isso Num vlog passado Como é a noite É um horário que eu tô mais Engatada Sabe Que eu tô mais Tipo No rendimento do estudo Então Acabava quebrando meu estudo no meio Eu achava isso muito péssimo Então eu decidi não ir E treinar em outro horário Então por exemplo Amanhã quando eu sair da prova Eu vou treinar Entendeu Eu não vou deixar de treinar Só vou em outro horário Que é algum horário Por exemplo Que eu não vá Estudar tanto Ou me Que eu sei que eu vou estar Tão assim Empenhada E concentrada E tudo mais Então Só pra vocês Saberem Que eu não tô deixando de treinar Tipo Ontem treinei e tal Enfim É só E também semana que vem Gente Provavelmente eu vou treinar Tipo Vai começar as férias Eu vou treinar muitas vezes Eu cedo Todas as possibilidades Eu encaixo treinos Em todos os horários possíveis Então vai ser ótimo Mas enfim Vou tentar ver se eu Me concentro aqui um pouquinho Tô saindo agora Aqui do hospital Assim que eu cheguei em casa Eu conto pra vocês Como é que foi Foi bem legal Já venho Já venho contar Pera aí Que eu tô saindo do hospital Tô aqui no elevador Preciso dizer Que eu sou a pessoa mais perdida Do universo Não sei se aí O Renato ficou pro meu Até cirurgiu com outro médico Eu só podia entrar um E eu tô tendo que ir embora sozinha Eu sou muito perdida Mas agora eu tô enxergando a saída Missão cumprida Até que não foi tão difícil Só tive que ficar mais esperta Entrei em umas portas erradas Mas tudo certo Bom meus amores Já estou em casa Já coloquei minha roupa de casa Como vocês podem perceber Sutei os cabelos Enfim Deixou contar como é que foi Então a gente chegou lá No hospital Entramos Que a gente já tem a entrada Mais Tipo assim Você tem que ir de carachá Jaleco Tem que estar seu nomezinho lá Aí entramos Que é a tutoria Aí a gente foi Até no centro cirúrgico Daí no centro cirúrgico Dividido Tem o vestiário feminino e masculino Que fica Tem uma entrada pra fora Do centro cirúrgico E uma entrada pra dentro Daí você Entra no centro cirúrgico Troca Põe a roupinha O pijama lá Que vocês conhecem E Aí eu coloquei o pijaminha E coloca pro pé Que é tipo uma touca pro pé Coloca a touca na cabeça Ignorem esse barulho Que estão lavando aqui As coisas no prédio Daí estão usando aquele vape Com esse barulho chato Mas enfim Tem o que fazer E daí a gente foi Eu e o Renato A gente foi assistir a cirurgia Na verdade não era bem uma cirurgia Era uma colocação de cateter De quimioterapia Numa menina de dois aninhos E daí a gente assistiu e tal Ela foi explicando Foi fazendo perguntas A gente foi respondendo Foi bem legal E daí depois A tutoria de hoje à tarde Seria sobre atresia de esôfago E eu queria muito, muito, muito saber Porque eu sou curiosa mesmo E é um tema que a gente Não teve muito aprofundado Assim Nas aulas teóricas Teóricas Aí eu pedi pra ela explicar rapidinho Pra eu não ter que ficar Pra tutoria das 4h30 Porque tem prova amanhã Daí ela explicou A professora Ela é maravilhosa A doutora É uma doutora Assim, incrível Ela é maravilhosa Todo mundo ama ela Eu amo ela Tipo, há muito tempo já Desde que ela deu aula De fisiofato pra gente No terceiro ano Tipo, ela é muito maravilhosa Ela é muito legal Ela explica muito bem Tipo, ela Ela faz com que você se sinta Você tem liberdade, sabe Pra perguntar Pra tirar suas dúvidas Pra tudo Assim, é muito legal E eu fiquei muito feliz E... Aí o Renato ficou Como eu falei O Renato ficou Pra assistir uma Pra assistir um pedaço De uma Correção de escoliose O Renato que é o orto, né Ele ficou E eu Vim me embora O Renato me deixou Sozinha pra voltar pra casa Mentira É porque eu sou muito perdida Daí eu sempre peço ajuda Pra sair do hospital Mas eu consegui sair sozinha E deu tudo certo É... E é isso, gente Agora eu vou estudar nefro Pra prova de amanhã Porque eu não ia pro circo hoje Lembra que eu falei Só que tá super cedo ainda São tipo 3 da tarde E o circo é às 8 da noite Então se eu conseguir estudar Bem até a hora do circo Se eu conseguir revisar toda a matéria Aí eu vou pro circo e... Paz Está tudo bem Irei treinar Fico bem felizinha treinando E... É isso Por enquanto Fiquei muito feliz Estou muito feliz Muito animada E... É isso É isso Acho legal compartilhar Essas experiências com vocês Amores da minha vida Tenho certeza Eu fiquei muito tempo sem ir pro circo E daí Sempre que a gente volta Não volta 100% né Mas enfim Ai Sexta-feira tem a festa da minha turma Estou bem animada E... A minha festa pré-internato Eu passei hoje Aquele Benetint Sabe? Que deixa a boca vermelhinha Até agora Minha boca não é tão vermelhinha assim Amei Estou apaixonada Eu passei direito dessa vez Porque geralmente eu passava E tipo Não esperava secar Já começava a mexer Tipo Você tem que passar Esperar secar Daí Mexe Daí Fica de boas Ó Comi Fiz tudo Boca vermelha ainda Maravilhoso Amei Estava com saudade De ter cachos também Enfim É Vou fazer as questões Porque A melhor Minhas melhores maneiras De estudar É fazendo questões Resolvendo questões Então eu vou resolver Umas questões E daí Já vou dormir Tchau